E aí povo do YouTube, tudo bem com vocês? Grande Sermen está de volta aqui com a nossa série de A Lenda do Herói E eu decidi fazer umas mudanças, eu decidi fazer uma mudança na verdade Deixa eu só baixar o som aqui que está muito alto no meu ouvido Mas eu decidi tirar a facecam porque não estava fazendo muito sentido Não estava agregando na gameplay, até porque eu mal estou conseguindo falar Porque eu estou aproveitando a música do jogo, que é espetacular Então, sem mais delongas, vamos lá Fortaleza Pensonenta, interessante O que será que nos espera dessa vez? Quero anoitecer Acho que estou vendo coisas Devo estar muito cansado Ou essa cobra invadiu o guarda-roupa de um soldado Vendo o castelo de perto parece imenso Achar a princesa aí dentro talvez seja tenso Que castelo bonito, gostei muito daqui Quando tudo acabar, quero levar um souvenir Vejam mais um item deixado pelo inimigo Achar isso normal é muito estranho, eu não consigo Vir por cima foi uma grande ideia Seria aplaudido se aquilo tivesse plateia Não importa a altura, eu terei sempre a certeza De que encontrarei serpentes mais que proeza Esse castelo eu preciso explorar Para encontrar a princesa eu irei a qualquer lugar Enquanto isso vejo uma escada frente Que está sendo vigiada por mais uma serpente Encarar diversas serpentes é um trabalho duro São capazes de risar o coração mais puro Droga, outra estátua Daquelas que são topless Até me conhecer muito ágil E achar uma brecha Mas se correr perigo uso meu escudo Com ele posso me proteger de tudo Não importa a altura, todo desafio eu encaro Nunca fiz exercícios, mas tenho bom preparo Ok, essa região aqui tem muitos caminhos alternativos Eu sempre me deixo muito nervoso Porque eu não sei qual que é o caminho e onde que tem Caramba E onde tem coisas extras para a gente pegar Mas por enquanto Deixa eu seguir aqui por baixo Porque eu acho que eu vou ter que ir subindo Mas eu não tenho a menor certeza de nada Ah, está fechado aqui, então beleza Vamos tentar voltar lá para cima para onde a gente estava Apesar de que certamente tem coisas que eu deixei para trás Mas aí já é algo que não tem como evitar, né Diferentemente dessa coisa aqui irritante Beleza Essas cobras de armadura ficou realmente bem engraçada, cara Muito aleatório Ok Ok Não tem nada ali para baixo Que está E a música realmente parou Oxi Eu não acho a princesa Mas isso não me desanima Vou seguir minha busca Indo cada vez mais para cima Eu irei Vou seguir esta canção Vai do Donkey Kong agora Cada vez mais longe do chão De degrau em degrau está tudo em jogo E ainda tem essa cobra maldita que costa o fogo Minha espada é afiada como navalha Meus inimigos sofrem nessa batalha Tenho habilidade, perseverança e dedicação Só faltava humildade para fechar a equação Esses blocos parecem fazer parte de uma engrenagem Posso me transportar com eles, isso é uma vantagem Vou seguindo firme nessa jornada desconhecida E ela se resume praticamente a uma subida Eu já derrotei tantas serpentes nessa vida Que posso ser chamado de ou serpentecida Em qualquer perigo não recuo Sempre batalho Mas ficar subindo escadas Cansa demais, dá muito trabalho Algo nesse castelo me desconforta Ele é imenso mas não tem nenhuma porta Mesmo que eu seja provado a todo instante Minha honra é mais forte que diamante Ah legal, um baú que vai dar o que? Não entendi, lixou minha vida e me deu um meio coração ali Que eu não sei o que que faz Mas tudo bem, tem esse negócio aqui que é esquisito cara Mas eu não tô muito a fim de voltar lá pra ver qual é dele não Vamos seguir em frente aqui Se possível Ok, acho que a gente já tá chegando no final do castelo Talvez não Este bloco se move de um jeito que eu nunca vi Será que é uma armadilha? Já não tenho como fugir Se essa escalada nunca cessar As nuvens certamente Eu irei tocar Eu não sei aonde vai me levar Este trajeto circular Posso morrer então é melhor ficar quieto Se eu der um grito Ele vai ecoar Vai ecoar Vai ecoar Vai ecoar Vai ecoar Oxe 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 Isso é um segredo É preciso perseverança Sou movido pela bondade Também pela esperança E quantas surpresas estarão ali Eu quero entrar no castelo pra descobrir Será que também tinha alguma coisa para lá que eu não vou conseguir descobrir o que é? Essa fase está sendo um pouco mais comprida que as anteriores. Subo, subo e subo é uma batalha contra a fadiga. Evito olhar para baixo pois dá um frio na barriga. Nesta plataforma não posso ficar só parado. Melhor desviar das flechas senão serei derrotado. É, esse de barrigo. Qual o plural de barrigo, cara? Barris? É, a língua portuguesa é muito complicada. Tá, eu tenho que subir pelo bloco. Se o jogo mandar um bloco, beleza. De um lado tem a estátua da serpente e do outro tem barris loucos. Sinto que minha vida estará por um tris, se não ficar atento e desviar destes barris. Nem vou descer ali. Não nego minha origem, mas mesmo estando bem alto eu não sinto nenhuma vertigem. Caramba, essa fase foi bem mais elaborada que as anteriores, um pouquinho mais comprida, né? E com várias coisinhas que de novo eu não vou conseguir pegar nunca, né? Até a próxima.